Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez meus queridos, eu tô aqui porque é o seguinte, o Grounded foi confirmado pra Nintendo Switch, Playstation 4 e Playstation 5 no dia 16 de abril. E meus caros, eles lançaram um trailerzinho pra anunciar isso e esse trailer tem algumas coisas que a gente tem que conversar. Bom, vamo lá, vamo olhar junto o trailer então, tá? E ele tem algumas coisas que eu reparei de que momento, provavelmente vai ter mais coisas que a gente vai reparar depois, né? Mas, de cara, eu já percebi uma coisinha ali que me hypou. Esse é o momento, tá? Esse é o momento, porque é o seguinte, meus queridos, reparem na mão da Willow, tá? Eu vou rodar de novo aqui pra gente. Vamo pegar aqui ó, reparem na mão da Willow, vocês reconhecem que arma que tá ali na mão da Willow? Bom, meus caros, eu não sei vocês, mas ela lembra muito a nossa querida arma da formiga rainha, sim, o cetro. Pois é, meus caros, possivelmente tenhamos a formiga rainha em breve no Grounded, porque afinal de contas, aquela arminha na mão da Willow, sim, é o cetro da formiga rainha. Como vocês estão vendo a comparação com aquela vazamento que a gente tinha feito já aqui há muito tempo no canal, é ele que tá na mão da Willow. Temos, inclusive, nesse trecho aqui, uma nova arma que possivelmente é de menta na mão da Willow, novamente, tá? Pra vocês repararem bem, tem uma baita numa espada ali. Não sei se realmente a gente tem ela com uma arma de menta, ou se eles vão fazer de outra coisa, mas aparentemente é menta, sim. E bom, meus caros, então se preparem, porque provavelmente a formiga rainha vai ver a luz do dia. Agora o lizard, o nosso querido Lime Rick, quem sabe no futuro, né? Já que a formiga rainha tá retornando aí depois de ter sumido por tanto tempo. Claro que não dá pra eu confirmar que a gente vai ter a formiga rainha, eles podem simplesmente colocar apenas o cetro, baseado ali no feromônio dela, porém, era uma arma referente à formiga rainha. Então, torcemos pra que a gente tenha mais o boss, que a formiga rainha chegue finalmente aí ao Grounded. Então, a partir do dia 16 de abril, sejam muito bem-vindos aí, jogadores de Nintendo e Playstation All Grounded. Eu espero que vocês se divertem como nós, já nos divertimos muito com esse jogo.